Legal ali o Kebson, viu Andrés, o Rodrigo, foi pênalti, penalidade máxima infantil, infantilíssima do Rodrigo, tem que perder o jogo Tiago. É, ficou difícil agora, 47-4. É o Kebson, vai autorizar João Lupato, bela arbitragem de João Lupato com 10 jogadores aqui da Valência, lá vai Kebson, pé direito, bateu, para o gol! Galera! Galera! O 15 do Andrés, a princesinha dos 1 aos 49! É os 49 que a apelação cobrando pênalti! Tchau!